Fala galerinha! No vídeo desta semana vou fazer a análise on-chain do Bitcoin e do Ethereum e vou mostrar para vocês que as duas redes estão perdendo um pouco a atividade de olho nas taxas de juros que vão ser apresentadas nos Estados Unidos e na Europa. Chama a vinheta! É galera, como vocês devem já estar sabendo, na quarta-feira o Fed define a sua taxa de juros e na quinta-feira o Banco da Inglaterra e também a Europa vão definir as taxas de juros no velho mundo. Com isso, o que nós observamos aqui é que a atividade da rede diminuiu um pouco aumentando o silêncio da rede. A gente já pode observar logo de cara aqui que o volume do Bitcoin que vinha subindo caiu 4% essa semana e está fechando o dia de hoje na casa de 38 bilhões de dólares. Um pouco acima do volume nos futuros que está fechando aí no dia desta segunda-feira na casa dos 34 bilhões de dólares. Os suportes e resistências, eu sempre mostro essa figurinha para vocês, de onde me perguntam, de onde professor, você está tirando esta coisa aí. É da teoria de Gauss, está certo pessoal? Eu trato aqui, aqui vocês estão vendo o histograma aqui embaixo, estou mostrando para vocês o movimento de quanto compraram de Bitcoin nesta zona de preço. Então, a gente tem essas ondulações aqui, que eu trato elas como larguras de banda, usando a teoria de Gauss. E assim eu vejo quando está tendo uma inflexão, quando está mudando um movimento de um para o outro, assim eu consigo descobrir onde é que os investidores estão trocando a mão, estão comprando ou estão vendendo. Bom, agora nesse exato momento a gente está aí batendo cabeça nessa resistência de 22 mil e 800 dólares. Eu estou achando difícil a gente conseguir escapar dessa região aí dos 23 mil dólares, porque a atividade da rede caiu um pouco. Então, ao menos aí até a quarta-feira, quando nós vamos ter o anúncio do Fed, não creio eu que vamos conseguir superar essa marca. E aí depois, como vocês sabem, o mercado muda rápido se for favorável. E o mercado entender como favorável os dados dessa semana, pode ser que a gente rompa sim, mas eu não estou vendo isso, estou vendo a gente brigando por esses valores aí. Inclusive, a gente pode até buscar novas baixas aí. E obviamente eu vou estar bastante interessado se a gente chegar nessa região de 21 mil e 500 dólares para fazer novas entradas na rede Bitcoin. Por que eu não estou vendo a gente superar esses dados? Porque veja aí, quando eu olho a atividade da rede, eu tento observar como que estão as compras, como que está o interesse do pessoal pela atividade da rede Bitcoin. Então, o que nós temos? Que a semana passada o número de transações estava em 290 mil e nós estamos com exatamente 290 mil transações diárias no dia de hoje, mostrando para a gente uma estabilidade comparada com a semana passada. O que nós estamos vendo no número de endereços ativos? Uma queda que está ocorrendo aí desde a semana passada, quando ela atingiu uma alta aí, que eu estava esperando essa alta, falei para vocês nos vídeos anteriores. E aí, depois que atingiu essa alta, ela começou a cair. E na semana passada estava em 925 mil endereços ativos e agora nós estamos com 897 mil, uma queda aí de 3% nos endereços ativos da rede Bitcoin, mostrando um mercado apreensivo durante esta semana, está bem? A mesma coisa as sardinhas aqui, que eu vou monitorando elas pelos novos endereços. Quando a gente observa lá, elas estavam abrindo 446 mil carteiras diárias e agora nós estamos com 441 mil carteiras diárias. Então, observa-se o quê? A gente observa aí uma pequena queda de 1% também no interesse dos novos players chegando no mercado. Um também que estava indo bem era o hash rate, ou seja, os mineradores, eles chegaram a bater uma alta histórica no dia 25 de janeiro, cravaram 322 hexahashes por segundo, mas se você comparar aí da semana passada do dia 23, que nós estávamos com 290, agora nós estamos com 272 hexahashes por segundo, então nós continuamos nessa região de alta, ao redor de 270, 290 hexahashes por segundo. Quando eu observo, então percebam que a força compradora, ela não está com aquele gás todo de rompimento, certo? De certa disputa aí nessa região, única coisa que não me deixou aí assustado é a força vendedora, quando eu olho o fluxo de entrada e saída de Bitcoins nas exchanges, então o fluxo está baixo, nós não estamos tendo grandes picos aí, onde nós mostramos que está tendo um grande volume de vendas, então ainda o mercado também não está colocando todos os seus Bitcoins à venda, está bem? A mesma coisa a gente pode observar aqui no balanço, no balanço total de Bitcoins nas exchanges, então lá por dia 23 a gente estava com 1,93 milhões de Bitcoins, agora nós estamos com ao próximo de 1,92 milhões de Bitcoins nas exchanges, então mostra também que ainda o volume de Bitcoins está similar a um bear market, então nós não estamos vendo muito movimento nas corretoras. E sobre o Ethereum, o que esperar? O Ethereum está um pouquinho melhor, mas não muito melhor do que o Bitcoin, está bem? O volume aí aumentou 5% nessa semana, chegou na casa de quase 11 bilhões de dólares, ele vem aqui no movimento de recuperação, apesar de toda a dificuldade que nós passamos aí, se chegar nos suportes interessantes, eu vou começar a pensar em comprar um pouco de Ethereum também, ele agora está aqui nessa zona, a primeira resistência que nós temos é em 1.593, não creio também que vamos conseguir passar dessa resistência, está difícil, como eu falei para vocês, a não ser que na quarta-feira tivermos uma mudança de mão, que eu não estou esperando para essa semana, então vou esperar aí, quem sabe, uma pequena correção para a casa dos 1.390, eu coloquei aí, mas na região de 1.400 dólares, acho que já dá para começar a fazer umas entradas aí, buscar novas altas. Então o que nós temos acontecendo na rede Ethereum? Veja aqui, quando a gente acompanha o número de transações, então o número de transações na rede Ethereum estava em 973 mil transações diárias, e agora está em 1 milhão e 3 mil, então nós tivemos uma pequena alta aí de 3%, mostrando uma pequena sinalização, que ao menos a rede está um pouco mais utilizada nesse momento do que a rede Bitcoin. apesar disso, quando observamos o número de endereços ativos, o que a gente vê aí? Nós vemos então que estava em 396 mil e agora está em 391, mostrando uma certa estabilidade no número de endereços ativos. E quando observamos os novos endereços, os novos endereços então teve uma pequena leve queda aí, estavam abrindo 62 mil carteiras, agora estão abrindo aí 60 mil carteiras, um pouco mais de 1% de queda no número de novos players entrando na rede Ethereum. Como eles não têm mais mineração, eu tenho acompanhado aqui os novos validadores também, e a gente teve uma queda razoável aí do dia 23, que estavam aí abrindo 730 validadores por dia, nós temos aí que hoje está na casa de 500 validadores. Então nós tivemos uma razoável queda aí no número de validadores, mostrando então que a rede Ethereum também está um pouquinho melhor que a rede Bitcoin, mas não está com aquela força. Então por isso que eu estou observando os próximos suportes para fazer novas entradas nestas redes. a mesma coisa também, não vejo na força vendedora muita força para ter um mercado despencando aí também, a gente vê aí que está uma disputa grande entre as entradas e saídas das exchanges. Então galerinha, eu estou esperando aí ao menos até quarta-feira algumas quedinhas aí para chegar a uma região interessante, o Bitcoin na região aí de 21 mil e 500 dólares, o Ethereum na região de 1.400 dólares. E aí creio que pode ser que a gente possa observar aí um momento de entrada, observar o mercado, ver como ele vai receber essas taxas de juros que vão ser apresentadas na quarta e na quinta-feira para ver se aí vai resistir esses suportes, se vai valer a pena fazer essas entradas, ok? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Fiquem muito atentos porque nós temos uma disputa muito grande ocorrendo nessa semana. Essas semanas são muito perigosas porque as análises, elas são pulverizadas dependendo da canetada desses homens aí que comandam a economia mundial. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e bons trades!